Aprenda a pescar Neste jogo deves ajudar o teu jovem pinguim a pescar todos os peixes que puder. Durante o jogo, verás um peixe a movimentar-se em círculos à volta do pinguim. O teu objetivo é tocar num ponto do círculo para que o pinguim pesque o peixe. Observa bem o movimento e a velocidade do peixe para saberes onde o teu pinguim deverá ir. E lembra-te, quanto menos demorares a alcançar o peixe, mais pontos ganharás. Não os deixes escapar. Quando acabar o jogo e conseguires as 5 taças, vais ganhar um cuidado extra para o teu animal de estimação.